Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu canal de música top. Top ou não? Bom, a nossa música de hoje é uma música muito massa. A gente vai trabalhar um pouquinho a versão do Jorge Matheus, porque ela já foi gravada por muita gente. Mato Grosso Matias, Zé de Camargo e Luciano, um monte de gente boa já gravou essa música. É gravar e sucesso total. A Mais Louca Paixão. Beleza? É uma música, pessoal. O nível intermediário, não é uma música simplesinha. Então a gente vai direto ao ponto. Eu vou mostrar aqui o ritmo, um ritmo mais próximo do Jorge Matheus. Mas você pode tocar Guaranha, enfim. Beleza? Olha só, eu vou deixar a cifra dessa música bem aqui embaixo. É só você clicar lá e você pega a cifra do jeitinho que eu vou tocar aqui. Ok? Talvez você clique lá e não apareça imediatamente, se você está assistindo agora no lançamento do vídeo, porque a gente está reformulando o site, então pode ser que ele não esteja pronto, não esteja legal lá. mas vai dar certo. Bom, ao ritmo. Sacou aí? Então fica baixo, com o polegar, cima com o indicador, para as cordas, e já deixo o indicador aqui, olha. Está vendo? Já está preparado para descer. E vai descer, e já desce atrás do indicador o polegar. E já sobe o indicador. E aí começa novamente, ficando assim. Beleza? Bom, o outro ritmo que você pode utilizar é o Guarânia. Guarânia é tranquilão, né? P, I, P, I, P. P, I, P, I, P. Polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, né? Tranquilo? Conseguiu pegar o ritmo? Dica aí, faça lentamente, pegue parte por parte, tá bom? Olha só, já pegou a cifra? Já deu uma passada nos acordes? Deu uma passada nos acordes lá, vê quais você conhece, quais não conhece. Se você tiver dúvidas, deixe aí embaixo, que eu vou buscar o mais prontamente possível te responder, tá? E deixa a música também, que você gostaria de, que eu estivesse ensinando aqui, que eu vou buscar responder você, ou ensinar aqui, e vai dar certo. Legal. Agora, já vamos direto pra música, parte a parte, tá? Pessoal, olha só. Capotraste aqui, né? Na primeira casa, pra aliviar um pouco as pestanas. No final, vai modular e vai subir. Vai subir o tom, né? E vai ficar pestando o tempo todo. Então, a gente já coloca isso aqui pra poder aliviar a nossa mãozinha. Eu vou tocar o ritmo Guarânio, pessoal. Pra facilitar pra quem é mais iniciante. Se você já é fera, já consegue tocar, faça aquele ritmo que eu mostrei inicialmente, tá? Vamos lá. Introdução. Essa é a introdução. Você pode usar extensões, usar lá com nona, si menor com sétima. Então, vai do seu nível aí, tá bom? Vamos agora pra primeira parte da letra. Não tinha que ser com você Que eu teria que ser feliz Não tinha que ser com você Que eu teria que me dar bem Eu tinha mesmo que apanhar Sofrer por te amar assim E ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim A próxima parte, pessoal, é muito parecida com a anterior E me dá agora o seu beijo Pra notar a sede de amor Depois de ser só seu amor Eu não podia ser de ninguém Sou feito só pra te amar Obsessão que não tem fim E ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim Aqui nós temos um detalhe interessante Por não gostar de mim Ele já faz o lá Sol com baixo em si E lá com baixo em ré Isso aqui, pessoal É uma adaptaçãozinha, tá? Você pode fazer só assim Né? Ou você pode fazer só Por não gostar de mim Entendeu? E já partir pra próxima parte da música Mas o mais legal é como eu fiz aqui Porque fica inteirinho Bonitinho Bem elaborado, né? Não gostar de mim Foi uma noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que o sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Aí eu coloquei o lá com 7 Porque vai voltar quase no início da música Tá? E depois vai tocar o refrão e modular Nós vamos direto pra essa parte, tá? Vá acompanhando a cifra aí Abaixo que modula, tá? Mais louca paixão Que até hoje eu vivi Então Si bemol Lá bemol com baixo em dó E o si com baixo em mi bemol Eu tô tocando só essas duas cordas, pessoal Se você tiver habilidade Você pode tocar Assim Ok? E aí vai pra parte modulada Agora eu vou tocar Que até hoje eu vivi Modular e cantar a parte modulada Pra vocês pegarem aqui, tá bom? Que até hoje eu vivi Foi uma noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que o sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Então, moçada, gostaram da aula? Olha só Eu tenho um curso Do iniciante ao avançado O link está aí abaixo Dê uma olhada Quem sabe você não se interessa Acredito piamente que você vai gostar Muito Ok? Ótimos estudos Se houver dúvidas sobre a música Deixa aí embaixo, tá? Até a próxima aula Valeu!